Ursula von der Leyen mostrou-se desagradada depois de os governos da União Europeia terem minado de esforços para conseguir um equilíbrio de género na sua equipa de comissários europeus. Numa carta dirigida aos governos do bloco, a presidente da comissão tinha pedido dois candidatos, um homem e uma mulher. Apenas a Bulgária atendeu ao pedido, enquanto os restantes Estados-membros nomearam, na grande maioria, homens. Caia Callas, da Estónia, foi nomeada alta representante da União Europeia. Para os Negócios Estrangeiros pelos líderes do bloco em junho. Dos restantes 25 lugares em aberto na equipa de comissários de von der Leyen, apenas oito mulheres estão atualmente na corrida. Von der Leyen afirma que sem os seus esforços para pressionar os Estados-membros a apresentarem mulheres, a lista de candidatos teria sido ainda mais dominada por homens. Se eu não tivesse enviado essa letra, o que seria o fato ou o caso? As propostas iniciais, se você olhar para os nomes que todos sabem, além do alto representante e eu, o presidente, para os 25 membros de Estado que então nominam, seriam quatro mulheres e 21 homens. Von der Leyen está atualmente a entrevistar os candidatos e espera-se que entregue as pastas políticas em meados de setembro. Os candidatos devem então submeter-se a um interrogatório dos membros do Parlamento Europeu e sobreviver a um voto de confirmação antes de poderem assumir os respectivos cargos. A menos que a chefe da comissão consiga ratificar o atual desequilíbrio entre géneros, von der Leyen poderá vir mesmo a liderar uma das equipas de comissários com mais nomes masculinos da última década.